Vocês estão de parabéns Essa ideia de resolver tudo com respeito foi muito boa Achei que iriam deixar o mundo se desfazer por coisa à toa Assim que despertaram a ira da natureza Pensei que ia mal Vocês foram espertos e se juntaram em comunhão total Tenho mesmo o que dizer A estratégia de aceitar todas as diferenças foi excelente Trazer à tona o que cada um tem de melhor nas suas mentes Confesso, me pareceu improvável sair dessa com tanta briga E foi certeiro vocês se resolverem em uma existência Amiga Jurei que não existia vida inteligente na terra Olhei para os terráqueos e pensei em terra Mas eis que enfim se assumiu saber onde erra E nem foi tão difícil entender que só o amor vence a guerra Agora sim deu orgulho Aprenderam o que significa o verdadeiro valor da vida Cutuquei vocês pra ver até onde abririam-se as feridas É peste, chuva, vento, gafanhoto, capiroto e o escambau Realmente todos juntos pela mesma causa Foi sensacional Vou deixar vocês em paz Sinto que dessa vez todos aprenderam essa grande lição Então já não é mais necessário ficar passando sermão Dessa vez foi por pouco Achei que terminaria sem poréns Mas vocês se redimiram por sorte Bem a tempo, parabéns Jurei que não existia vida inteligente na terra Olhei para os terráqueos e pensei em terra Mas eis que enfim se assumiu saber onde erra E nem foi tão difícil entender que só o amor vence a guerra Jurei que não existia vida inteligente na terra Jurei que não existia vida inteligente na terra Olhei para os terráqueos e pensei em terra Mas eis que enfim se assumiu saber onde erra E nem foi tão difícil entender que só o amor vence a guerra E nem foi tão difícil entender que só o amor vence a guerra E nem foi tão difícil entender que só o amor vence a guerra E nem foi tão difícil entender que só o amor vence a guerra